Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, um videozinho rápido só para a gente poder entender aqui como que a gente faz as atividades dessa terça-feira, dia 6 de julho, tá bom? Pessoal, a gente estava estudando a lenda da gralha azul, certo? E aí a primeira atividade é um labirinto, é para a gente ter uma noção de locomoção, tá bom? Bom, vocês vão escolher aqui, são três caminhos e tentar identificar qual deles consegue chegar até o pinheiro, a aralcária, a árvore aralcária. Uma diquinha marota, essa aqui é para quem está assistindo o vídeo. Você pode começar do final, se você olhar lá o caminho da aralcária até a gralha, a gente vai ter uma opção só e não três, então fica mais fácil, tá bom? E aí na sequência a gente tem algumas informações sobre as gralhas, que elas formam bandos aí de 14 a 15 indivíduos, né? Que esses clãs, eles se mantêm por duas gerações e assim por diante. E aí na sequência a gente tem alguns problemas, tá? Para a gente resolver. Letra A é a seguinte, Fernanda olha para o céu e observa 12 gralhas azuis. Ela percebe que há dois grupos, né? Dois grupos diferentes, pois voam em direções distintas, ou seja, em direções diferentes. Cada grupo possui a mesma quantidade de aves. Quantas gralhas azuis há em cada grupo? Então veja só pessoal, são 12 gralhas azuis. E eles têm a mesma quantidade, eles estão em dois grupos. Como é que eu faço para encontrar aqui, hein? Eu vou pegar a quantidade total de gralhas azuis e vou dividir pela quantidade de grupos, certo? A questão B, o probleminha B ali, nos traz a seguinte situação. Um biólogo de um zoológico cuidou de um bando de gralhas azuis por duas gerações. Cada geração possuía oito aves. Quantas gralhas azuis o biólogo cuidou em sua carreira? Então veja só, cada geração ele cuidou de duas gerações. Cada geração tinha oito. Então quantas gralhas azuis ele cuidou? Esse aqui é o probleminha B. E aí o exercício dois pessoal, o exercício dois tem uma explicaçãozinha aqui do lado. Olha só, sabemos que os números são organizados em centenas, dezenas e unidades. Conforme pode ser visto abaixo, o número 87 possui oito dezenas. Olha ali, a gente até colocou ele ali na casinha do oito, D. Porque quando a gente fala, a gente fala oitenta e sete. Esse oito não é bem um oito, é um oitenta, né? Ele representa oito dezenas. Seguindo essa informação, resolva o exercício ao lado. Se precisar, utilize a casinha ao lado para organizar os números do exercício. Então veja bem, a dois é o seguinte. Ao observar o exemplo ao lado, percebemos que o número 87 possui oito dezenas. Atribua a quantidade de centenas, dezenas e unidades de acordo com o solicitado em cada questão. Então, a quantidade de dezenas em oitenta e sete é oito dezenas. A quantidade de centenas em duzentos e trinta e nove. Quantas centenas tem esse número, pessoal? Centenas. Letra C. A quantidade de dezenas em sessenta e dois. A quantidade de unidades em cinco. A quantidade de centenas em cento e vinte e três. A quantidade de unidades em treze. E a quantidade de dezenas em cem. Essa última aqui é uma pegadinha, hein? Quero ver quem vai estar atento. Beleza? Pessoal, são essas as atividades dessa terça-feira. Espero que ajudem. E é isso aí. Cuidem-se. Tudo bem? Usem sempre álcool, máscara, distanciamento. E é isso aí. Forte abraço. E até a próxima.